Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tech que está trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo pra vocês aqui uma gameplay de um jogo chamado Kick Blips Esse aqui é um jogo de skate galera, parece ser bem bacana E uma coisa muito legal dele é que ele usa uma trilha sonora de um jogo que eu gostava muito de jogar antigamente Que é o Tony Hawk Pro Skater Tony Hawk era um jogo de Playstation 1, eu jogava bastante ele E bora lá conferir o Kick Blips então Ó, vou jogar com esse amigão aqui ó Pera aí, pra cima ou pra baixo? Ah, beleza E daí pula Eu não posso encostar, ah é, eu não posso encostar nesses objetos aqui ó Beleza Ah, dá pra escrever aqui ó Vamos colocar aqui o meu nome né, no placar Olha lá ó, Tex Beleza, beleza, vamos de volta Era muito legal galera, o Tony Hawk eu jogava bastante E a parte mais legal do game era realmente as músicas Era muito legal Ah, como que eu caí? Eu estava na pista de cima Ó, mas ali eu estou com 580, beleza Vamos ver até onde que a gente consegue chegar né Beleza A cada, a cada x metros que ele percorre aí Ele ganha 10 pontos Por que eu fiz isso? Eu tinha que mandar pra cima Beleza Ah, vamos de volta ó Ó, pula a lixeira, pra baixo Opa, quase Aí, beleza Ele lembra um pouco sobre as surfers né galera Lembra um pouco Mas é... Na horizontal Não deu ruim Beleza Opa Eu não quero nem olhar minha pontuação galera Senão eu vou morrer Aí, beleza Ó, nossa Tudo bem Peraí Não, não Ah, 2880 Pô, fui bem agora hein Vamos de novo O objetivo é chegar aqui nos 3 mil agora Vai Aí, beleza Tudo bem galera 800 pontos já ó Beleza As moedinhas eu não prestei atenção se elas me dão mais pontos ou não Acho que as moedinhas é só de alegre mesmo que eu estou pegando né Aí Beleza Uh, beleza Tudo bem Perapepá Olha lá, beleza Não Nossa, quase morri galera Essas moedinhas aqui Eu não vou pegar elas não Elas não me dão ponto nenhum Mas beleza Não Que mentira 2.200 Aí galera Já estou com 300 pontos aqui ó Vamos que vamos Mudou de música ó Beleza Eu não lembro exatamente de todas as músicas Mas eu lembro que eram músicas bem legais que tinha no Tony Hawk Aí beleza 1.700 pontos já Oi Aí estou bom hein Foi, foi Tá trocando mais rápido 2.860 Quase batimos o recorde anterior Esse barulho das rodas do skate na rua é muito legal né Aí beleza Olha lá galera 2.000 pontos Não E agora é 3.000 hein É 3.000 Se não eu paro de jogar esse jogo aqui ó Beleza Ó Já estamos com 1.000 Estamos indo bem As moedinhas eu acho que não dá nenhum ponto Mas dá uma vontade de pegar Quando você passa por perto Ó lá Beleza Ó galera Estou indo bem hein Tá aí um negócio que eu queria ter aprendido a fazer galera É andar de skate Ah Não Nem no videogame eu consigo Imagina na vida real né Ah vamos lá galera É agora hein Vai ser minha última galera Última partida aqui Eu vou chegar nos 3.000 Quem sabe até mais Essa musiquinha aqui é a melhor galera Aí beleza Ó Estou indo bem hein Essa música aqui deu sorte galera Nas minhas primeiras gameplays aqui Eu peguei a pontuação maior né Agora Já estou indo bem já É só não tentar pular em cima dos bancos Uh Beleza Aí só vai Só vai Concentra Aí beleza O problema é que as árvores Elas tapam um pouco a tua visão Não Eu tentei descer um pouco antes da hora Vai 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 Quem sabe andar de skate Coloca nos comentários aí galera Nossa quase morri Beleza Ó Foi Estou indo bem galera 2.000 e poucos ó Não pode olhar para a pontuação Tex Só vai E não olha Se você não olhar é melhor Beleza O problema é que o skate vai começar a ficar mais rápido Ó Foi Beleza 3.000 já Eu 3.000 galera Vamos tentar chegar em 4.000 agora Vamos tentar chegar em 4.000 agora Se a gente chegar em 4.000 a gente tem que chegar em 5.000 e aí vai Uh Beleza Uh Não Não Uh 4.000 4.300 Muito bom Vai só vai Só vai Essa música é boa também 500 pontos Eles podiam fazer esse game aqui com 3 pistas né Você pode ir para a rua também Nossa quase que eu morri Hey Ho Let's go 1.800 pontos Beleza Concentra Concentra 2.600 pontos Se estivesse com 3 pistas Eu acho que ia ser mais legal Mas não que não seja legal né Beleza Uh Quase galera Tá muito rápido Tá muito rápido para mim já Uh Beleza Tudo bem Eu não vou pegar moedinha não Deixa para lá as moedinhas Eu vou chegar em 5.000 galera Nossa 5.000 pontos Ah não Essa aqui tá bom Já foi para fechar galera Deixa eu só escrever meu nome aqui ó Fechou galera Muito bom essa aqui ó Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza Coloca nos comentários galera Se vocês gostaram desse game aqui Se vocês gostaram também da trilha sonora Do game né Coloca nos comentários aí que eu quero muito saber Beleza Então até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau